Como prometido, agora nós estamos aqui na frente do Emoan, aqui no estacionamento, onde as pessoas estão numa fila para conseguir fazer a doação e quem sabe, né, quiçá, conseguir o ingresso para assistir ao jogo de hoje entre a seleção brasileira e a seleção do Uruguai. Acontece na Arena da Amazônia, aqui em Manaus, a gente encontrou aqui dois torcedores que disseram que o foco deveria ser de fato no jogo do Manaus, não na seleção brasileira. Por quê? Porque, primeiro, aqui nós somos o futebol amazonense, né, então faz tempo que não tem jogo e eu estou ansioso desde o ano passado, quando assisti Nacional e Manaus. Hoje o foco é o Manaus 100%, porque nós da torcida amazonense, nós queremos um clube que almeje altos voos. E também, eu vim não só pelo ingresso, mas sim para ajudar outras pessoas. É importante que a pessoa, que haja um estoque suficiente, porque a gente não sabe o que pode acontecer em cada, com o trânsito que está aqui, com o acidente que pode acontecer. É importante que tenha, né, um estoque, tenha a população amazonense também se conscientize da doação de sangue. Isso é muito importante. Doar é importante. E outra coisa, eu quero que chame o Detran para ver esses motoristas que não sabem nem dar uma ré, e eu acho que eles compraram a carteira. Pronto, mas aí tu já era doador, então, antes de hoje? Já, já doei. Quantas vezes? Eu já doei uma vez pela faculdade e já doei outra vez como voluntário mesmo. Qualquer tua idade? Eu tenho 27. E o teu nome? Meu nome é José. E eu sou torcedor... José de quê? Meu nome é José Carla. Eu sou torcedor do futebol amazonense, hoje estou com a camisa do Rio Negro, mas todos nós somos Manaus Futebol Clube. Domingo contra o Ipiranga e a gente vai ganhar. Você comprou outro ingresso para o jogo do Manaus? Não, não, eu vou vir pelo rádio. De qualquer forma, a gente vai torcer pelo Manaus. Manaus! Então, pronto, e o seu? Você vai acompanhar também ele? Não, conheci ele aqui. Ah, é mesmo? É. São amigos aí? É, já. Amigo de... Futebol. Conseguiu o ingresso aqui, falando do futebol amazonense. Eu, como já sou mais velho, contei umas histórias para ele aí. Você vem para a fila, já faz amizade, já conversa, futebol baré? Sim. Aí a gente está tentando... Eu sou doador, né? Eu estou tentando doar mais uma vez. Se eu consegui o ingresso, bem. Se não conseguir, para mim, tanto faz. Agora, como ele falou, o foco é o menor, né? O povo do Amazonas tem que focar na nossa região. Eles são muito fora, torcem muito para os times de fora. Isso não... Que horas você chegou aqui? Eu cheguei em sete, oito horas ainda. Você já ganhou alguma ficha, alguma coisa assim? Não. Eles estão entregando uma ficha, né? Não, não chegou a mim, não. Eu acredito que lá dentro o processo de... Como é aquela parte, a triagem seja feita organizacional mesmo. Seja feita de forma correta. Porque nem todos que vieram aqui realmente estão aptos a doar, né? E nem sempre, nem todo tipo de sangue, mas assim, é importante que venham doar. Independente de ajudar ou não, é importante que você faça a sua parte, né? Pela solidariedade, por outras pessoas que estão precisando, né? Entre outras situações também. Tem muito hospital de Manaus que precisam. Bora pensar na solidariedade primeiro, antes da nossa diversão. Estão aqui desde as oito horas da manhã, hein? Sim, desde as oito horas da manhã. Qual que é a sua? Raimundo Elmar Valente Maia. Deputividade? 50 anos. Pronto, Raimundo veio até com a blusa do Brasil, da CBF, aqui, pronto para assistir os jogos. Do Tetra. Olha aí. Mas aí se não conseguir, vocês vão tentar aí hoje de qualquer forma, né? Porque não dá para comprar o ingresso ainda? Não, eu acho que o ingresso já acabou, já. Não, eu... Realmente se eu não conseguir, eu vou assistir em casa, na boa, deitado no coar, né? Assistir em casa, não acondicionado, né? É mais forte que a arena. Mas eu quero, menos doar meu sanguezinho, aproveitar a foda, né? Para ajudar o próximo. Obrigada, gente. Boa sorte. Bom trabalho. Obrigada. E a gente está acompanhando aqui o movimento na fila. Eu já vou tentar ver se mais alguém quer falar. As pessoas ficam bem acanhadas, assim, para falar, né? Querem me ajudar aí para falar sobre o jogo? Rapaz, eu indo agora e dar um papo aí na vida. Não, mas eu queria falar com vocês. Não? Vocês estão se protegendo do sol aí, está há muito tempo aqui? Tá. Não? Tá bom. Sim, estamos aqui desde as quatro e meia da manhã. Desde as quatro? Quatro e meia da manhã. E aí, nesse barco desse sol aqui? Vai ter energia para doar tudo? Eu tenho. Tenho bastante energia ainda. Estou na esperança aqui, ó. Foram doadas 300 fichas, né? Aí, eu sou o vigésio, o vigésio primeiro. Aí, estamos na esperança aqui de... Conseguiu a ficha? Ainda não consegui ainda. Já acaba bem ali, ó. 300, aí mais 20. Ainda tem essa moçada aqui todinha que eu estou na esperança aqui, ó. De conseguir. Qual que é o teu placar para o jogo? Rapaz, eu vou chutar uns 3x0. Para o Brasil? Para o Brasil. O gol de quem? O do Neymar, do Gabigol, Casemiro... O Alisson de Falta. Só do... Não, o Alisson de Falta não dá, não. O Alisson de Falta, estou dizendo aqui. Qual que é o teu nome? Meu nome é Thiago. De que? De Moura Mota. E a tua idade? Tenho 32 anos. De que bairro que tu viesse? Sou aqui do Alvorada mesmo. Ah, aqui do Alvorada, né? Vocês tentaram fazer aquela coisa da campanha? Tentaram? Tentamos, tentamos, tentamos também. Não deu certo. Não deu certo. Não foi dessa vez. Por isso que a gente está aqui. É. Montchoré, meu filho. Montchoré. Isso aí. Mas aí... Desde ontem sem dormir aqui, eu estou acabado. Sério, né? Desde ontem. Desde ontem. O cara que chega? Meia-noite. Veio do Montchoré. Montchoré, minha pé. Onde chega e está morto aqui, ó. Minha na raça, sim. Vou ganhar, vou ficar aqui. Sou preto, mas não gosto de sol, não. Mas eu vou ficar aqui. Obrigada, gente. Boa sorte, viu? E essa é a energia aqui na frente do Amorante. As pessoas estão na fila. Tem muita gente sem máscara também. Algumas pessoas com máscara. Mas o calor está bem intenso. A gente observa. Tem muita gente aqui fora. Tem muita gente lá dentro. Tem umas pessoas tão otimistas. Apesar de não ganhar ingresso, vão conseguir fazer a doação. E, de qualquer forma, vai dar para acompanhar o jogo pela televisão também, assistir pela internet, enfim. E aí a gente fica por aqui. Mas você pode ler essa e outras informações no site Amazonas Atual. E eu, com a imagem do Walter Franco, eu sou a Alessandra Taveira, para o Amazonas Atual, o seu jornal online. E aí a gente vai fazer. Obrigado.